Música O Centro de Ciências em Educação, Artes e Letras da FURB promoveu a aula magna do curso de Pedagogia. O tema do evento que abriu o semestre foi Palavras Feitas Pedaços, Reflexões sobre Ler, Escrever e Falar com a professora Otília Henning. Foi nossa professora aqui do Departamento de Letras, ainda está atuando como professora voluntária no nosso programa de pós-graduação e educação, que tem grandes estudos e pesquisas no campo da alfabetização e letramento para nos auxiliar em algumas reflexões sobre esses processos, tanto na educação infantil quanto nos anos iniciais. Durante a aula também foi lançado o livro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID da área da Pedagogia. A obra traz todo o trabalho durante os sete anos em que o programa atua na FURB. Então tem resultados de pesquisa, tem relatos de experiência, memoriais dos participantes do projeto de pedagogia, como uma forma de dar voz e vez aos professores da educação básica e licenciandos, no sentido de socializarem seus saberes, a sua autoria relatando um pouco do seu trabalho docente. Legenda Adriana Zanotto